Tchau! Eu vou te ensinar agora 12 palavras com as sílabas G, G, H, E e G, H, I, G. Quando você vê as sílabas, elas vão ter som de G e G como se escrevesse com U, igual em C, G. A escrita parece complicada, mas logo você se acostuma com a letra H no lugar da letra U. Então, vamos praticar? Repita comigo as palavras. Gueta, guepardo, guérmine, gata, gueto, larghe, ghiaccio, ghaia, guirlanda, guinda, guiro, magui, gândola. E pra você praticar a pronúncia dessas palavras, é só repetir esse vídeo quantas vezes você precisar. E se você quiser receber o material gratuito em italiano, é só escrever eu quero nos comentários. E te veremos domani.